Eu não tenho para onde ir Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença eu não sei viver Não existe vida além de Ti Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Teu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim Na sombra de Tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença eu não sei viver Não existe vida além de Ti Levante as suas mãos e diga Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Diga! Irresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eterna só Tu tens pra mim Oh, único Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe em outro amor Não cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida O meu coração não cabe em outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a terra só tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida E a terra só tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida E a terra só tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida E a terra só tu tens pra mim Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida E a terra só tu tens pra mim Único, tu és o único Incomparável é Meu coração Meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou É tudo que eu vou Amém ão único, tu és o único Incomparável é A minha vida Meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e estou É tudo meu Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor